Aí, o Wagner Love, Ronaldinho se movimenta pelo meio, Wagner levou, tentou o drible, derrubou a minha jogada, levou pra esquerda, bateu bonito! Goal do Flamengo! Goal do Flamengo, Wagner Love abre o placar do Engenhão, num chute de caríssima felicidade de pé esquerdo, levou a marcação do Wagner, disparou a caimota, pra estufar a rede do Vasco, e abrir o placar na semifinal da Taça Barabara. Um lindo gol de Wagner Love no Engenhão, segundo dele no Campeonato Carioca, e o Flamengo sai na frente, um pro Flamengo, zero pro Vasco.